E chego na Roberto Benedetti, no Quintino Face 2, rua que passa na lateral da Mater. E em menos de 5 metros, 4 assuntos diferentes. Um é esse buraco ali, ó. Olha lá, esse que o caminhão acaba de passar. Essa pessoa não morre no buraco aqui, morre de raiva por conta desse... desses galhos aqui, ó. Fica vocês aí, ó, falando que a limpeza corresponde a não sei quantos campos de futebol. Experimenta deixar umas gaiadas dessa daqui nos campos de futebol pra ver se a partida acontece, viu? Ah, outra coisa aqui que eu tinha me esquecido. Vieram arrumar isso daqui. Tudo que vocês arrumam, o problema volta. Eu não sei quem que fiscaliza isso daí, mas fica aí um alerta aí pra que cheguem pessoas mais competentes pra fazer isso. As pessoas que vieram arrumar isso, eu tenho testemunhas aqui da rua, danificaram essas bocas de lobo aqui. Eu queria saber quem que vai pagar. Se são as pessoas que danificaram ou se o dinheiro vai sair do meu bolso ou dos moradores aqui da rua, do bairro de Ribeirão Preto. E um outro problema sério, que já até vieram aqui, disseram que há necessidade de se cortar essa árvore aqui, que tá com risco de cair nas casas aqui da Roberto Benedetti, é essa árvore aqui, ó. Muito grande, né? Pelo que disseram alguns técnicos que estiveram aqui no local, há necessidade da retirada dessa árvore, infelizmente, né? Espero que outras sejam plantadas aqui, pra evitar um risco as pessoas que moram no entorno onde poderia atingir a queda dessa árvore aí. Então fica mais essa daí e vê se ajuda mais a população aí. Pare de ficar postando outdoor pra tudo que é lado aí. Uma coisa deu pra perceber, dinheiro não falta, né? Porque se estivesse faltando dinheiro pra poda de mato, pra reposição asfáltica, poda de árvore, não teria todos esses altidores espalhados pela cidade toda. Juninho Dedê do Quintino aí, auxiliando a população. Fiquem com Deus, pessoal!